Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos fazer um pouquinho de arte. Eu tenho mania de juntar essas tampinhas pet, dessas tampinhas pet aqui eu tenho mania de juntar. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz essa florzinha, tá feinha, gente, que ainda tem que pintar, tem que terminar, né? Fica mais bonitinho. Mas só fiz essa pra vocês verem assim. O que eu vou fazer? Um suporte pra caneca, pra xícara, pra caneca, pra não tá sujando o móvel da gente, né? Não tá manchando. Então, a gente faz ela assim, ó, e coloca nossa xícara em cima assim, tá vendo? E aí, não vai manchar, né? Se a gente colocar aqui, suja a toalha, mancha, né? Então, já é um suportezinho pra nossa caneca, tá? Aí, como é que eu fiz, gente? Eu peguei as tampinhas, a gente vai usar tampinha. Vamos usar ferro de passar roupa, tá? O meu já tá quente. Gente, eu vou usar esse papel aqui porque é o que eu tenho, mas vocês podem usar o papel filtro, tá? Vocês podem estar usando papel filtro aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa florzinha, né? A gente vai colocando uma juntinha da outra, tá? Tem que ser bem pertinho uma da outra, tá bom? Não leva cola, não leva nada, gente. Só isso, ó. Fizemos a nossa florzinha, ó. Uma bem pertinho da outra, tá? Eu vou pegar agora esse papel e vou... Eu peguei uma folha grande e dobrei, tá? Vou colocar em cima das tampinhas. Vou vir com o ferro, que já tá quente, tá? E vou passar essas tampinhas, ó. Vou passar elas, ó. A gente vai com bastante cuidado pra não tá desmanchando a nossa florzinha aqui, tá? A gente vai bem cuidado, bem cuidado. Que o ferro, gente, vai servir de cola, tá? O ferro vai fazer elas ficarem unidas assim, ó. Bem juntinhas, tá vendo? Essa aqui ficou feia, gente. Mas eu vou pintar, ela vai ficar bonitinha, tá bom? Aí, aí, vocês usam a criatividade de vocês pra tá pintando, pra tá fazendo os desenhos nas florzinhas, nas tampinhas, tá? Aí, vamos usar a imaginação, né? A gente só vai passando assim, ó. E é um jeito bom, né, gente? Não sujar a nossa toalha, porque sempre suja, né? Mancha, move, né? Deixa eu dar uma olhadinha, tá? Ó, ela gruda no papel, tá vendo? Ela gruda, mas não tão colada, tá vendo? Tá solta ainda. A gente vai continuar passando. O papel filtro, gente, ela vai grudar. Aí, é só soltar, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos aqui, juntando elas aqui. Ainda tá solta ainda, ó. Pera aí, que eu tô fazendo errado aqui. Desenrolei o papel, gente. Desculpa. Gente, como é que tá a cidade de vocês aí com frio, gente? Aqui tá terrível o frio. Nossa senhora, meu Deus. Eu não aguento tanto frio. Tá feia a coisa aqui. E aqui é a cidade serrana, né? Região serrana. Eu ainda moro na zona rural. É mais frio ainda, né, gente? Ó. Tá vendo? Essas aqui. Ainda falta essazinha aqui. Unir com essa aqui. Aqui. Gente, fica muito bonitinho, sabe? Esse artesanato aqui fica muito fofinho, muito bonitinho. Vocês podem estar fazendo assim, formato da frosinha, que nem a gente tá fazendo, tá? Vocês podem fazer... Eu vou mostrar depois também pra vocês. Pera aí. Deixa eu soltar aqui. Tá quente, gente. Tá muito quente. Nossa. Vamos lá que solta. Soltando, tá vendo? O papel filtro, gente? Ele é melhor, tá? Mas eu não tenho. As rebarbazinhas que ficar, a gente retira, tá bom? Aí tá quente. Na casa de vocês, vocês tomam cuidado, tá? Ó. Fica feinha, tá vendo, gente? Por causa do ferro, né? Derrete a tampinha pra ela tá colando, tá vendo? Mas depois a gente passa uma lixa, tira essa rebarba aqui e pinta, tá? Ó. Todas unidas, ó. Tá vendo? Na casa de vocês, vocês fazem com bastante capricho, tá? Essa minha aqui eu vou arrancar essas rebarbas, tá? Depois eu arranco com a faca ou com o estilete. Passo a tinta e faço um desenho e vai ficar lindo, tá bom? Eu vou ver se eu tenho a tinta ali, gente, e vou fazer pra vocês verem, tá? Aí eu mostro pra vocês. Outra coisa que vocês podem fazer também com as tampinhas, gente. Um quadrado. Vou pegar aqui, só pra demonstrar um pouquinho pra vocês. Vocês podem estar fazendo um quadrado. Eu guardo tudo, ó. Tampinha de detergente. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui eu vou fazer um suporte pra pendurar a chave, tá? Mas vocês vão ver aí, tá bom? Vocês podem fazer, gente, assim, ó. A gente pode fazer um quadrado, ó. A gente bota assim, ó. Pra tá colocando panela, prato, tá? Ó. Essa aqui tá feia, essa tampa. Gente, eu tô ficando gripada. Um pouquinho. Essa aqui também tá feia. Fazia bonito, né, gente? Gente, eu peço desculpa pra vocês, tá? Quando eu faço as coisinhas, eu não tenho as coisas bonitas pra tá mostrando. Eu não tenho material bonito, sabe? É o que eu tenho, eu faço, tá? Aqui pra minha casa. Não é pra vender. É pra mim mesmo que eu faço essas coisinhas assim, tá? Mas se for pra vender, gente, claro. A gente vai tá mais bonito, vai tá no capricho, né? Aí vocês fazem aí que dá pra vocês ganharem um dinheirinho. Ó, vou, botei, botei só essas aqui pra demonstrar pra vocês, tá vendo? Fiz esse quadrado aqui. É a mesma coisa. A gente coloca o papel em cima, tá? E a gente vai passando elas também pra unir elas. Aí esse aqui serve pra fazer maior o prato. Pra botar de base de prato, né? Na hora da refeição, um pires, né? Com a xícara. Se vocês quiserem fazer maior, pode estar colocando panela, né? Então, é a criatividade da gente. Nossa, cheguei a embolar a língua aqui. A gente usa a imaginação, a gente usa a nossa criatividade, né? Pra tá reaproveitando essas coisinhas aqui, que não vai pro lixo. A natureza vai nos agradecer muita coisa, né? Gente, imagine. Cada tampinha dessa aqui que for jogada no lixo. Ó, cada uma dessas que for pro lixo. Imagine quantos anos ela vai ficar lá na natureza e destruindo a natureza lá, né? Até ela se dissolver, imagina. E a gente tendo essas ideias em casa, gente, pra reaproveitar. A gente tá ajudando muito o meio ambiente, né? A gente ajuda demais a natureza e ela agradece a gente, tá? As pessoas acham que a natureza não nos agradece. Mas agradece sim. Com a beleza que ela nos propõe, né? As flores, as árvores. Isso é tudo gratidão pela gente que tá cuidando dela, né? Eu gosto muito disso, gente. Eu gosto de cuidar da natureza. Então, gente, ó. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Vou ver se eu tenho a tinta... Ai, ainda não colou, não. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, eu vou ver se eu tenho a tinta lá, pra mim tá pintando aquele ali pra mostrar pra vocês, tá? Como que fica, tá bom? Eu vou acabar aqui junto a isso aqui. É calma, paciência, tranquilidade, tá? E a gente consegue. Deixa eu ver. Vamos ver se não, essas aqui ainda estão separadas. Vou dar uma pausa aqui, gente. Já volto. Pera aí. Então, gente, voltei. É porque parou o carro ali, aí eu dei pausa aqui. Voltei, vou continuar. E acabou eu fazendo besteira, ó. Botei o ferro quente aqui em cima, queimei minha toalha aqui e grudou no meu ferro. Mas aí agora eu vou ter que limpar o ferro também, né? Mas o ferro é fácil. Aí agora ele tá grudando aqui. Vou mostrar pra vocês também como é que eu limpo o meu ferro de passar roupa. Facinho. Ó, gente. Tá vendo? Vou tirar agora. Tem umas que ainda não grudou, gente. Tem umazinha que é difícil. Demora um pouquinho, né? Mas a gente consegue. Vamos lá. A gente vai soltar aqui. Soltando com cuidado. Tá? Tá quente. Dona Maria não quer grudar aqui, não. Vamos grudar aí, né, filha? Mas eu faço a vergonha, não. Ai, não. Ai, ai. Gente, eu me divirto em casa sozinha, gente. Eu e minhas brincadeiras. Opa. Rasgou meu papel todo. A outra aqui não quis ficar. Eita, hemosa. Mas eu vou grudar você aí. Bom, gente. O vídeo vai ficar muito longo. Não tem problema não. Essas duas aqui não grudou. Mas vocês viram, né? Ó. Eu vou grudá-las depois, tá? Aí fica esses pedacinhos de papel. A gente retira, tá vendo? É tudo no capricho, ó. Não grudou, vocês vão passando o ferro até grudar, tá? Como a gente fez aqui as frosinhas. Vocês viram que gruda, né? Aí aqui depois, ó. Eu junto aqui, tá? Só eu colocá-las aqui de novo. Botar o papel. E vou grudar elas. Não tem problema nenhum. Ela tá termosa comigo aqui. Não tem problema nenhum, tá? Elas vão grudar aqui. Bom. Mas o vídeo vai ficar muito grande, gente. Muito grande. Deixa eu continuar aqui, tá? Então eu vou lá ver se eu acho a tinta, tá bom? Vou ver se essa termosa gruda aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal. Tinta eu não tenho. Restinho de nada que tinha. Deu nem pra mim pintar direito. Eu botei assim pra vocês terem a base mais ou menos. Ela pintadinha. Como é que ela vai ficar bonitinha, tá? Eu só tinha essa colada, ela lambuzadinha aqui de tinta. Que raixinho que tinha. Mas vocês capricham na casa de vocês. Vai ficar lindo, tá? Use a imaginação, a criatividade. Bota a criançada nesse momento da pintura. Pra tá ajudando o papai e a mamãe aí que tá fazendo, tá bom? Esse suportezinho aqui pra caneca. Só na parte da pintura, gente. Com o ferro quente não deixa a criança mexer, não, tá? A criança não pode mexer com coisa quente. Só com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Então, gente, ó. Aí vocês usam imaginação. Dá uma camada de tinta de uma cor. Faz uns detalhezinhos nas tampinhas, tá? Usa a imaginação. Espero que vocês façam aí na casa de vocês, tá? Capricha que eu sei que vocês são caprichosos, ó. Isso aqui ficou assim. O nosso suporte pra prato. Eu não pintei porque não vai ter a tinta, tá? Mas aí a gente depois vai dar uma camada de tinta. Se quiser fazer maior, ó. É só ir aumentando, tá bom? Então, vocês usam a imaginação aí, tá? Suporte pra prato, pra panela, tá? E o nosso suporte da xícara ficou assim. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Perdão por eu não ter a tinta pra mostrar um trabalho mais bonito pra vocês. Mas espero aí na casa de vocês que vocês gostem, tá? Quem gostar, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Um beijo no coração enorme de cada um de vocês, tá bom? Minhas florzinhas do meu jardim. Meus amigos. E fiquem todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau!